Olá, sou Juliana Batista do Portal AM1. Ana Moser, de 54 anos, foi anunciada para liderar o Ministério do Esporte no mandato do presidente Lula, que começa na próxima segunda. Quando assumir o cargo em 2023, ela será a primeira mulher a ocupar a pasta. A Prefeitura de Iranduba, comandada pelo prefeito Augusto Ferraz, está na mira do Ministério Público do Amazonas por possível descumprimento das exigências de certificado do curso de condutor de veículos de emergência, exigido pela Confederação Nacional do Transporte e pelo Conselho Nacional de Trânsito no município. Para essas e outras informações, acesse nossas redes sociais. Portal AM1, informação com qualidade.